Ok equipa, bora lá. Escolhi aqui um mega alienzinho com X braços. O timer chegou a zero e nada aconteceu. Ah ok. Tenho dinheiro. Tenho SHOP F4 para nisto no tutorial. Este não é que é da agility, portanto consumables atributos. E agora vamos... Vamos stop lane porque... Epá nem sei, tipo, level up. Ok agora este não é que é a range da Emily. E já agora, tipo, eu posso vir aqui para o meio das árvores? Acho que não. Oh, olha eles, olha eles, olha os gays deles. Ah, isto não é que é a range, isto não é que é a range. Ah tu posso atacá-lo, pau. Olha, oh parceiro, parceiro, sai ai. Oh, oh, olha este colega não, este colega, este colega, olha para onde já está. Primeiro a blood. O que é o cara? O que é o cara? E os gays já ficarem bué da fede. Oh merda. Ah pá vai te foder a sua puta. Então, então, gostas, gostas de perder vida? Puta. Ah pá não vou atacar. Ah pá mas quanta mana é que eu preciso para aquela merda? 150, ah já tenho. Ok. Eu quero mandar o meu, o meu awesome spell. Eu vou morrer assim que ela se aproximar acho eu. O que é isto? Morri. Respawning. Hã? Fazer respawn? O que é? Até eu não morri. Morri. Não percebo isto. Ok, vamos comprar a mana. A gente quer a mana, pá. Ok, eu não vou o carrego no espaço para vir para o meu champion. Este eu carrego no espaço e isto vai me dar o outro champion qualquer random. Tenho bem certeza. Pessoal. Talvez. Não deixe. Já fiquei sem... C. Pera. Sem pásias. Quando é que isto ganha a pásias? Ganha pásias uponça a pesias com os inimigos e utilidades. Ah ok. Então tenho de esperar que eles façam spells. Oh colega, tem calma ohm. O que é esta merda? Ui. I, levei aquilo outra vez meu. A sua torre médio está sob ataca. Vou morrer na cara. Temos um para dois, pá. A ver se os gajos da Midlane é que lá deviam ir, man. Quer dizer, nem percebo muito bem se isto são minions. Ah, isto são minions. Ah, estou aqui, ok. Depois leva aqui um spell qualquer, fica a sorte, tipo. O que é isto? Ficou, ficou visível, vai matar. O que está acontecendo? Esta merda sempre ir-me por outro boneco qualquer. Eu não percebo porque é que isto me faz... Porque é que isto me troca entre bonecos random. Mas ok, um dia. Ok, vamos ver o que é que está aqui. Aconteceu. Pronto, fiquei sem mano. Tipo... Depois este papo sei que aparece-me aqui também do nada. Ah, vispa debaixo da torre. Anda cá, anda. A cena é que eles... Ela tem aqueles spells e... É pá, ela já tem a vida toda, tipo. Pronto, esquece. Ainda por cima estou contra dois, porque... Eles decidiram que... Eu me estava a safar bem na lane. O que é isto? O que é isto? Tenho uma seta... O que é isto? Não sei o que é isto. Pau! Já está! Ai, estou a achar piada este boneco. É uma merda de boneco, mas estou a achar piada. Ah, oh, oh. Querias? Querias? Não vai acontecer. Como é que eu vou à base? Eu vou quando morrer, tipo. Fuck it. Se calhar o quê? Se calhar ter começado com os ítems de agility agora em retrospectiva. Agora que eu me perce... Ah, não comprei as botas. Ah, mas eu não... O que? Porque eu já tenho... Não percebo. Ah! Não é assim muita mana, não. Oi! Então... Aquilo não era um de champion? Não é nem entende isto. Olha, eu estava via gente por trás de mim, não é? Mas eu estou... Eu estou mesmo pronto para os gaios Ei, eles fizeram aqui um truque qualquer, uma magia qualquer man, que é esta merda? Nível 11 O quê? Ei, é boa da gente! Olha! Pau, Juke-se! Foge! Foge! Não tenho torre! Eu curti a barfu... Cê! Cê! Pau, merda! Olha, o meu jogo cresceu só Houve aqui um problema técnico sem querer que eu fechei o jogo Mas é na boa! É na boa! É tipo, fácil! Ih, porra, isto é um spell, um range, eu nem percebo o que é isto Ih, há damage que ela me faz! Ah, estamos a ir, estamos a ir matá-la, ok Não me tinha apercebido E isto? Pois lá está, ela está aqui! Ah! 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 Tu o que é que está a acontecer? Eu não percebo nada do que está... Isto é tudo para dar car, meu! Mil! Digo que eu tiver mil de energy Ele está sob atacado! Ah! E este gajo passa paredes! Olha, este gajo é porreiro, vou andar com este Mas eu tenho mais nivel que ele, portanto isto diz-me que o gajo é um bocado noob Ah! Bora! Ah! Ah! Ah, mano! Depois os ranges disto eu não percebo O range diz que é isto, mas eu faço isto em gente que eu tenho quase certeza que está, tipo, bem mais longe Não! Volta para trás! Volta para trás, meu! Apá! Este boneco, mano! Que retardinho! Put... Ai! Se eu morro eu vou ficar muito achateado! Apá! Sério! Que pathfinding mais horrendo, mano! O que é esta merda? Porquê? Ai! Ah! 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 Ah, eu acertei no Minion. De bom. Mas pronto, Mateio. Aliás, não fui eu com o Mateio. Roubaram-me aquilo. Não. O espaço não faz. O espaço não é tudo aquilo que prometeu. Isto é só gajos que sabem chegar, tipo. Isto é gajos que andam em grupo e sabem fazer spells e comprar item. Olha para estas builds, tipo, um molho de items a sério. Olha para a minha. Aqui é um pau mágico que faz qualquer coisa que eu não sei bem o que é. Aqui é de A. 2-9. Au. Ia fazer 2-9 é muito a mal. Olha. Sei lá, vi. Para quem começou isto com items de agility? Focke off. Oh, Tom, é boneca a voltar para trás, eu não entendo isto. Ah, pera, mas isto agora é o Isaac mesmo. Ultimate. Já. E claro que não fico aqui. Ah, pá, sério, eu faço o damage todo. Ah, pá, lá está. O que é isto? Agora estou a disable. Ah, pá, ela faz-me coisas que eu nem entendo. Por que é que isto não fez os spells, meu? Mandei-lhe o E. Mas eu ainda ia de matar. Depois sempre morro perco de gold, não percebo. Isto é normal. Tipo, o Teb não faz nada. Pensar que eles levem todos disconect. Assim a gente já ganhava. Espera aí, posso subir... Ah, posso subir aqui uma esta cena. Então eu posso subir... Stats em vez de spells? Pfff... Estou a ir já. Se calhar devia ter estado a subir isto, né? Fácil. Bora vaguear para a jungle. Porque eu sou um excelente duelista. A gente quer é achar aqui inimigos. Você está useless. Então você está. Pau. Ah, eles estão dois DC. Ok, temos de aproveitar aqui, pá. Bora, puxame. Puxame. Eles têm dois DCs. Mas esta garota já tem spells que chegam à outra ponta do mapa. para o caraças, man. Isso. Será que já tenho 1000 de gold? Ou ainda não. 400. Eu acho que nunca vou sair da ba... Nunca vou morrer com 1000 de gold, porra. O que é que? O game está pausado. Ah, já está. O game está pausado. Eu continuo morto. Isto devia me ter ressado. Não. E não o vou matar. Lol. Onde está? Está a minha boneca. Ai, não tenho mana. Eu vou jogar bem. Oh. Não. Não. Ah. Que ruim. Pau, 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 pau. O lugar, galera. Shablam. E ainda não tenho 1000 de gold. Estou aqui, aqui, pá. Olha, estou na merda já. Bom, pronto, eu morro, não sei se. Acho que eles estão a destruir-nos o Nexus. E acho que já não resta tempo. Ainda falta 34 segundos. Radiant Structures have been fortified. Isso é as nossas. Era fixe se fosse as nossas. Oh, 6 segundos. 6 segundos, está feito. Olha eles todos a suicidarem. Isso é agora que a gente andamos aqui já. Alguém ainda volta ao jogo. Vai, 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 vai. Oh, meu Deus. Já sei que o Ancient está under attack. Dair Victory. Bem. Bora. Bora checar. Barstats. O que é que é que é suposto de ouvir aqui? Onde é o meu score? Pau, 214. Olha, tinha 1000 de gold. Podia ter comprado as botas.